Oi, eu sou a Natália e na Dose de Terror de hoje eu vou falar sobre o ritual da TV. Dizem que o ritual da televisão é um ritual que possibilita que você tenha visões do presente, do passado e do futuro, mas que se você fizer alguma coisa errada pode te levar à morte. O ritual funciona assim, você vai precisar de uma TV antiga, daquela de tubo, você vai ligar a televisão, selecionar um canal que estiver fora do ar, precisa ser um canal com número ímpar, você vai se sentar na frente da TV, aumentar o som até o último volume e depois disso você vai falar a seguinte frase. Peço a todos aqueles que vagam por esse mundo, se manifestem. E você vai repetir essa frase três vezes e depois ficar em silêncio. Se você tiver feito algo errado a sua TV vai desligar e dizem que se você não correr a sua alma vai ser capturada pelo demônio. Mas se você tiver feito tudo certo você vai começar a ouvir sussurros. E aí você simplesmente precisa ignorar os sussurros e falar Procuro aquele que guarda o caminho, por favor se manifeste. Aí é só rezar o Pai Nosso, esperar seis minutos, recitar o manto que você vai escutar e aí vão aparecer alguns números na TV revelando a data da sua morte. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí